E aí meus amores, como que vocês estão? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje eu vou fazer o meu relato de parto, a minha experiência com o parto cesárea, que como vocês sabem eu estava temendo muito, e eu vou contar tudinho aí pra vocês, então bora pro vídeo. Bom, no dia 16 desse mês de janeiro, depois de eu gravar esse último vídeo que eu postei pra vocês, eu fui tirar o meu precioso soninho da tarde com a Luísa, e aí eu dormindo eu senti alguma coisa descendo pra mim, só que aí eu não me preocupei na hora, falei que quando eu levantasse eu iria ver o que era. E aí eu fui virar na cama, mudar a posição na cama, e com a força que eu fiz, desceu mais. Então aí eu já fiquei preocupada e já fui ir pro banheiro, me levantei pra ir pro banheiro pra ver o que era, e na hora que eu me levantei já veio aquela enxurrada de água, e aí eu já corri pro banheiro, porque tava molhando o quarto todo, molhou o corredor, tudo. Na hora que eu cheguei no banheiro, gente, eu juro pra vocês que eu fiquei parada, olhando, meia hora, a poça d'água sim. O que que eu faço? Porque eu não tinha, a minha mala maternidade não estava pronta, né, a minha bolsa, e eu não sabia se eu ligava para o Gabriel, para a minha sogra, pra quem eu ligava. Só que bem na hora, a fotógrafa do parto me mandou mensagem no Whats, e aí eu peguei e falei pra ela, que a bolsa tinha estourado, né, pra ela já se preparar, enfim, pra deixar ela avisada. E aí eu comecei a ligar para o Gabriel, ele não me atendia, acho que eu liguei umas 30 vezes para ele, e ele não me atendeu esse dia na linha, tava bem corrido lá no serviço dele, na empresa. Então, comecei a ligar para a minha sogra também, sem sucesso, porque ela também não me atendeu. Então eu liguei para o meu sogro e falei, Gelso, você está na casa de cima? Ele falou, tô. Eu falei assim, a minha bolsa estourou. Aí ele falou, então arruma as suas coisas que eu te levo para o hospital. Então eu comecei a arrumar minhas coisas, eu não pensei em arrumar minha bolsa na hora, porque ia demorar bastante, então só peguei os documentos mesmo, a caderneta de gestante, coloquei na bolsa e fui arrumar a Luísa. A esse ponto eu já estava sofrendo horrores por ter que ficar longe dela, gente, sério. E aí arrumei a Luísa, coloquei uma troca de roupa na bolsinha dela, e aí foi eu, ela e meu sogro no carro direto para o hospital. Chegando no hospital, a minha sogra já estava lá, E aí meu sogro levou a minha cunhada e a Luísa para o apartamento da mãe do Gabriel. Nesse meio tempo, a minha sogra conseguiu contato com o Gabriel, ele já estava indo direto para o hospital. Eu fui chamada no consultório da médica, a minha sogra que entrou comigo. E chegando lá, elas não podiam fazer o exame de toque, pela bolsa está rompida, tinha o risco de contrair a infecção. Então elas só usaram o aparelho que é parecido com o Papa Nicolau para puxar a água para ver se realmente era líquido amniótico. Elas fizeram esse procedimento, deu né, elas viram que realmente era líquido. Elas me mandaram para a sala de procedimento, não me falaram nada, só falaram para mim ir para lá. Chegando lá, elas passaram a minha cintuação para as enfermeiras que estavam ali, e eu fiquei sentada na cadeira com algumas outras grávidas vazando água, eu estava com a toalha no meio das pernas. Fiquei mais ou menos umas duas ou três horas aí naquela sala de procedimento. Minha sogra tinha ido embora para cuidar da Luísa, e eu fiquei sozinha, porque o Gabriel não podia entrar, por ser, não tinha estrutura de acompanhante ali. A sala de procedimento é a sala que elas costumam dar remédio na veia, essas coisas, tirar sangue. E aí foi uma enfermeira conversar comigo e falou que o hospital estava muito lotado, estava muito cheio os quartos, e não tinha quarto disponível para mim ficar, para eles me internar. Só que eu ia ficar ali na sala de procedimento, tinha três macas, eu ia ficar em uma maca ali até um quarto liberar. Porém, como não tinha estrutura essa sala onde eu ia ficar, não podia acompanhante, eu ia ter que ficar sozinha. E elas falaram que na madrugada, elas iam fazer um ultrassom para ver se o G1 continuava pélvico. Se ele continuasse pélvico, já iam marcar a minha cesárea, só que naquela noite não tinha o que fazer. O Gabriel podia ir embora, a fotógrafa podia ir embora, porque eu ia dormir ele sozinha. E realmente foi o que aconteceu. Eu dormi sozinha aquele dia. Às quatro horas da madrugada, mais ou menos, elas me chamaram para fazer o ultrassom. E o G1 estava transverso na barriga, e o G2 continuava cefálico, que é de cabecinha para baixo. Ou seja, não tinha como eu ter o parto normal. E aí ela me deu essa informação, e falou que ia conversar com a enfermaria do turno da manhã, para ver o que eles iam resolver, o que eles iam fazer, porque ele realmente não tinha quarto disponível, o hospital estava muito cheio, e só o turno da manhã mesmo para resolver a minha situação. Então eu voltei lá para a maca que eu estava, continuei dormindo, o Gabriel conversou comigo a madrugada toda preocupado. O que me confortava ali era saber que o Gabriel estava com a Luísa, então ela não ia se sentir totalmente sozinha, né? E a minha madrugada aí, eles vinham, faziam o cardiotoco para ver o batimento do coração dos nenéns, e mais ou menos às 9 horas da manhã, me chamaram para fazer um novo ultrassom. Isso daí já era o turno da manhã, a enfermaria da manhã queria fazer um novo ultrassom para ver realmente se o G1 estava transverso. Fizeram um novo ultrassom, deu que o G1 estava pélvico, ele não tinha virado cefálico, e aí eu fui fazer esse ultrassom sozinha, né? A médica me levou na cadeira de roda porque eu não podia andar por conta da bolsa estar estourada. E aí na hora que eu cheguei lá na sala de procedimento, tinha acho que 11 médicos falando sobre o meu caso, e aí eu fiquei com muita vergonha de entrar na sala, e a médica falou, não, pode entrar, eles estão falando sobre o seu caso. E aí o médico chefe lá olhou para mim e perguntou, e aí, o G1 está cefálico? E eu falei que não. Falei, não, o G1 continua pélvico, né? E o G2 está cefálico. E aí ele falou assim, ah, então vai ter que ser cesárea. Você já está de jejum? E eu falei que não, eu tinha tomado café às 7 horas da manhã, e aí falaram que só ia esperar aí o meu jejum para fazer minha cesárea, mais ou menos entre meio dia e uma hora da tarde. Enfim, eu fiquei muito aliviada, gente, porque eu estava agoniada, sabe? De estar naquela situação de não ter previsão para fazer o parto dos meninos. Eu perdendo líquido amniótico. A minha bolsa... Gente, a minha barriga estava murchinha, murchinha. Eu vou deixar lá nos destaques do meu Instagram. Eu gravei tudo para vocês nos stories, e eu vou deixar tudo para vocês, que não me seguem lá, se quiser ver. Eu gravei eles mexendo. Eles mexiam, gente, dava para ver certinho eles mexendo, porque estava sem o líquido na bolsa. No caso, a bolsa que rompeu foi a bolsa do G1, né? Então, eu estava muito agoniada. Então, escutar que eles iam fazer a minha cesárea foi um alívio para mim. Fiz o jejum e estava esperando da meio dia ou uma hora da tarde, né? Para fazer a cesárea e conhecer os meninos. Umas meio dia e meia, as enfermeiras começaram a me cobrar para o meu acompanhante de parto já estar lá, né? E foi aí que o Gabriel se arrumou, arrumou a bolsa dos meninos já para levar ela lá para o hospital. E aí, veio a enfermeira do turno, a enfermeira-chefe do turno ali da tarde e falou para mim que não ia ter como fazer a minha cesárea porque não tinha vaga na UTI não natal e provavelmente os meninos iam precisar ficar na incubadora. Então, eu ia ter que esperar liberar uma vaga na UTI para eles ficarem na UTI não natal quando eles nascessem. Então, não tinha a previsão de fazer a minha cesárea e o hospital ainda continuava muito cheio. Eu fiquei decepcionada, né? Novamente. Porque tinha criado a maior esperança aí deles nascer, que eu estava agoniada ali, preocupada com eles. Então, eu fiquei muito, muito triste. Conversei com o Gabriel, ele já estava lá no hospital e aí ele entrou para conversar com a médica e ela falou a mesma coisa que ela falou para mim, ela passou para ele. E aí ele falou assim para ela que pelo menos não tinham como me colocar num quarto decente para mim esperar, né? Sair essa vaga na UTI, mas pelo menos num quarto porque ele estava sem condição de eu ficar, sendo que ele nem podia ficar comigo, eu estava sozinha ali. E aí ela falou que ia sim tentar arrumar um quarto ainda naquele dia para mim ficar. A enfermeira nos informou que eles só iam intervir mesmo com uma cesárea se liberasse vaga na UTI na Natal ou se eu entrasse em trabalho de parto naturalmente porque aí não ia ter jeito e eles iam ter que resolver de alguma forma. Às 4 horas da tarde liberaram o quarto para mim, graças a Deus. E aí eu já avisei o Gabriel, falei amor, já estou no quarto, mas toma seu banho aí na sua mãe, janta na sua mãe e aí você só vem para o hospital mesmo para passar a madrugada comigo para dormir comigo. E aí deu umas 10 horas da noite, o Gabriel não tinha chegado ainda e começou a me dar crise de ansiedade. É pela preocupação que eu estava com os meus bebês que já ia para 48 horas que a bolsa estava rompida e que eu comecei a ficar desesperada, começou a me dar ataque de pânico e aí eu comecei a chorar compulsivamente e aí eu queria sair correndo, fazer alguma coisa e o que eu fiz foi virei na maca e comecei a orar a Deus e falei para Deus intervir de alguma forma que Ele estendesse as mãos, sabe? E que Ele intervisse ali, que não fosse mais os médicos, mas que fosse Ele. Gente, juro para vocês, eu chego a me arrepiar. Não deu uma hora que eu orei, começou a me dar contração com dor, eu comecei a entrar em trabalho de parto naturalmente e aí o Gabriel já estava no hospital e aí eu falei para ele, eu falei, amor, está me dando contração com dor? Pega o celular e vamos cronometrar como que estão essas contrações. Pegamos o celular, ele estava de 7 em 7 minutos exatos e aí foi, já era umas 11h30, meia-noite. E aí passei mais ou menos até as 2h da madrugada com contração com dor, ainda eu estava aguentando, deu 2h da madrugada, a contração já estava de 2 em 2 minutos, eu já não estava aguentando de dor, pedi para o Gabriel chamar a enfermeira e aí foi a enfermeira no quarto e o obstetra que estava de plantão. Quando o obstetra viu que realmente era contração de trabalho de parto, ele olhou para a enfermeira e falou, não tem como os bebês dela nascer hoje, não tem vaga na UTI, leva ela para o pré-parto e vamos inibir o parto dela, vamos dar remédio para parar a dor da contração e vamos inibir o parto dela. Enfim, me levaram para a sala de pré-parto, eu já estava com muita dor, eu não estava aguentando realmente e chegando na sala de pré-parto, antes deles me darem o remédio para inibir o parto, ela foi fazer o exame de toque e aí deu que eu estava com 6 dedos de dilatação, e aí ela olhou para esse obstetra e falou assim, não tem como inibir, ela está com 6 dedos e eu estou sentindo o pezinho do G1 aqui já está saindo para fora. E aí eu lembro que quando vinha a contração eu comecei a vomitar de tanta dor. E aí eu lembro que o obstetra que estava de plantão, ele ficou muito nervoso, ele olhou para ela assim, bufou e falou, vai, prepara lá a sala de cirurgia então. Gente, eles ficaram bem bravos, acho que por não ter vaga na UTI, eles iam ter que dar um jeito. E aí foram preparar o centro cirúrgico para mim e a contração já estava de 1 em 1 minuto aí, mais ou menos. Me levaram para o centro cirúrgico, chegando lá, me deitaram lá na maca, tudo certinho, prenderam os meus braços, já colocaram aqueles negócios para ficar medindo o coração, falaram para o Gabriel e se trocar. Nesse tempo o Gabriel já começou a ligar para a fotógrafa vir, não sabia se ia dar tempo, mas ligou para ela e aí ela veio num pau só para o hospital. Eles estavam lá fazendo os procedimentos e esse obstetra entrou na sala e falou, vai, já dá anestesia nela. E aí me deram anestesia, enfim. O Gabriel chegou lá do meu lado para acompanhar o parto, a fotógrafa também, e começaram, né, a cesárea. E o Gabriel acompanhando o meu parto começou a me passar mal lá, falando que tinha um balde de sangue atrás dele, que ele não estava aguentando ver aquilo. E aí do nada ele começava a falar, amor, você está sentindo esse cheiro de queimado? Bom, mas aí, o G1 nasceu, não deram ele para a gente ver, a enfermeira só foi e mostrou ele assim, nossa gente, eu chorei de emoção, vou colocar algumas fotinhas aqui do lado para vocês verem. Só nem deram ele para a gente, só mostrou assim, ele no paninho, já colocou ele lá para dentro, para a incubadora. E aí, quando foram tirar o G2, eu lembro que eles ficaram puxando alguma coisa dentro da minha barriga, e eu sentia como se eles estivessem puxando um órgão meu, e que não saísse. E aí o médico, o obstetra que estava fazendo o meu parto, ele começou a ficar desesperado. E foi aí que ele começou a chamar o doutor chefão mesmo, sabe? Ele falou, chama o doutor, chama o doutor. E aí as meninas, todas desesperadas, deixaram lá a tesoura, as coisas que eles estavam usando, começaram a chamar esse doutor. Esse doutor foi lá, colocou esse negócio mesmo, que eu não sei o nome, e aí ele resolveu lá, e foi quando o G2 nasceu, gente. E aí eu lembro que a enfermeira falou, que lindo! E aí foi quando eu e o Gabriel desabamos de chorar mesmo. Nossa, a gente chorou demais, eu olhava pra ele assim, chorava, ele olhava pra mim e chorava. Foi um momento assim, cara, um momento inesquecível. E ela falou, que lindo, porque o G2 nasceu em pericado. Ele nasceu dentro da bolsa, dentro da bolsa dele, né? A bolsa não tinha rompido, vou deixar uma foto aqui pra vocês verem também. Foi a coisa mais linda. Só que a gente não viu eles. Eles entraram direto, já foram direto pra UTI. E aí eles começaram, né, me costurar, me fechar ali. E o Gabriel já teve que tirar a roupa, porque eu ia ficar numa sala sozinha, até a anestesia passar, e ele não podia ficar comigo. E aí ele ficou no hospital, esse tempo foi mais ou menos umas duas, três horas. Ele ficou lá no hospital, até dar o tempo de eu ir pro quarto. E aí, gente, que deu essas duas ou três horinhas pra minha anestesia passar, já me levaram pro quarto. Como o Gabriel ficou na recepção esperando, ele já entrou pro quarto comigo. E aí a enfermeira foi lá conversar e falou que a gente ia ter livre acesso à UTI neonatal, 24 horas, e que a gente podia ficar lá o tempo que a gente quisesse. Então, quando eu estivesse melhor, depois de eu ter tomado meu primeiro banho, eu podia ir lá conhecer os meninos. O Gabriel podia ir antes, só que ele falou que ele só ia junto comigo pra gente conhecer eles juntos. Gente, foi só numa ansiedade, né? Tipo, pra você conhecer seus filhos, cara. E quando eu tomei meu primeiro banho, eu já fui lá conhecer eles, e é um momento incrível, gente. É a única coisa que parte do meu coração, né, ver eles naquela incubadora tão pequenininhos, cheio de acesso, tinha acesso até no pezinho, com sonda na boca, aparelho pra respirar. Mas, eles nasceram no dia 18, que foi num sábado, e no dia 20, numa segunda-feira, eles já receberam alta pro quarto. E aí, eu tive que ficar com eles no quarto aí por mais alguns dias, e eu vou vir voltar aqui e fazer um relato de pós-parto pra vocês, pra contar como que foi o meu pós-parto, porque foi muito dolorido, muito sofrido, sofrido demais, e eu quero contar como que foi essa minha experiência pra vocês também, tá bom? Fala, bom, gente, esse foi o vídeo de hoje da minha mãe contando sobre o meu paito, como eu nasci. Esse daqui é o Miguel, gente. Bom, meus amores, esse foi o vídeo, espero... Espero muito, muito, muito que vocês tenham... Fala, agora sim! Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, não esqueçam de se inscrever, deixar seu like, um beijo, amo muito vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.